Vamos falar sobre o produto Verno FG, um produto com 30% de cobre e 27% de zinco, tendo como matérias-primas o óxido coproso e o óxido de zinco. Tanto o cobre como o zinco são fundamentais para a ativação de enzimas e proteínas essenciais à planta. O produto Verno FG possui tamanho médio de partículas de 1 micr, o que auxilia na distribuição mais uniforme sobre o vegetal e persistência pós-chuva. O óxido coproso e o óxido de zinco possuem uma liberação gradual dos elementos cobre e zinco, nutrindo a planta por um tempo maior. Legenda Adriana Zanotto